Fala galera, somos o Trilho de Turismo e hoje vamos fazer uma trilha aqui em Espírito Santo, a trilha do pilão. Vamos com a gente? A gente vai fazer ela hoje é 7km de trilha, a trilha é lenda pura. Vamos embora que vai começar a brincadeira agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.